E eu, obviamente, não poderia fazer um evento como cantavam nossos pais sem que o meu pai cantasse. E aí é que são elas agora, porque, assim, essa música me lembra o meu pai sempre. Todas as vezes que eu escuto essa música... Pai, não chora, senão você vai me derrubar. Todas as vezes que eu escuto essa música, eu lembro dele. O meu pai sempre fala, eu não sou cantor. Eu sou pregador, sou pastor, não sou cantor. Mas aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, como é que sai essa voz de uma garotinha tão pequenininha como você, né? E eu tenho a resposta pra vocês, que vocês vão descobrir agora. O meu pai me ensinou a cantar e ele tem um vozeirão. E eu vou chamar ele pra cantar aqui comigo, meu pai. Aplausos 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 Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria Me coloco em tuas mãos, pois és fiel Fiel é tua palavra, ó Senhor Perfeito os teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem eu tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Sim, eu sei, Senhor, que tu és o soberano Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso Venho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos, pois és fiel Fiel é tua palavra, ó Senhor Meu Senhor, que tu és fiel é tua palavra, ó Senhor Meu Senhor, que tu és o soberano Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Fiel é tua palavra, ó Senhor Meu Senhor, que tu és fiel é tua palavra, ó Senhor Perfeitos teus caminhos, meu Senhor Meu Senhor, que tu és fiel é tua palavra, ó Senhor Pois eu sei quem eu tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Infinitamente mais Do que tudo que pensamos Infinitamente mais Do que tudo que sentimos Infinitamente mais Do que tudo, o que cremos Infinitamente mais Fiel é tua palavra, ó Senhor Perfeitos teus caminhos, meu Senhor Perfeitos teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei quem eu tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais 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 Obrigado.